A espécie Island Taipan é considerada a cobra mais venenosa do mundo. Possui um veneno hemotóxico e potente que vai seu sangue líquido fazer, destruindo as células sanguíneas e causando hemorragias internas. Ela pode ser encontrada no litoral e no Outback australiano. Se você encontrar com essa cobra, provavelmente você vai fazer parte do elenco de A Espera de um Milagre 2. Esse foi o vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri